E a consultoria AG Rural finalizou mais uma previsão de produção aqui no Brasil para a oleaginosa, foi divulgada hoje pela AG Rural por essa empresa de consultoria, e ela estimou a safra brasileira agora um pouco mais alta. Por que ela fez isso? De acordo com o relatório, isso aconteceu por conta das chuvas que aconteceram durante os meses de fevereiro e março e atingiram positivamente as lavouras brasileiras da oleaginosa, fazendo com que a produtividade melhorasse. Com isso, a AG Rural traz agora uma previsão 1,7 milhão de toneladas acima do que vinha prevendo no mês de março. Você confere comigo aqui na tela. Veja só que esse quadro aqui é bem interessante, esse gráfico mostrado. A campanha 17-18, de acordo com a AG Rural, teve uma produção de 119 milhões e 300 mil toneladas. O potencial da safra atual, 18-19, se não tivesse dado seca, se não tivesse dado muita coisa errada no Paraná e no Mato Grosso do Sul, poderia chegar a 121 milhões e 400 mil toneladas. No mês de março, a AG Rural trazia uma previsão de 112 milhões e 900 mil toneladas. E agora, ela prevê um pouco melhor essa safra. 114 milhões e 600 mil toneladas é a previsão que a AG Rural nos traz agora, atualizada. 114 milhões e 600 mil toneladas é o que prevê essa empresa de consultoria. Vamos saber agora como é que vem os níveis de produtividade, área ocupada e também como é que está a colheita da soja no Brasil. Dados da AG Rural estão na tela. Eu lembro que essa previsão nova, de 114 milhões e 600 mil toneladas, é em cima de 35 milhões e 900 mil hectares. A área brasileira ocupada com soja, de acordo com a consultoria, aumentou 2%. Já a produtividade, ela recuou. A produtividade, comparada à safra passada, cai 6%. Produtividade média no Brasil, de 52,2 sacas por hectare. E a colheita, de acordo com a AG Rural, chega a 84%. Aquele dado que eu trazia há pouco, em relação ao que deve estar previsto, o que está previsto agora, 114 milhões e 600 mil toneladas, mas o potencial de safra era acima de 121 milhões de toneladas, não acontece por conta da seca, a falta de chuva, que atingiu principalmente as áreas de produção de soja de primeira época em Paraná, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, que acabaram bastante castigados. Você quer saber como é que foram as perdas nesses dois estados? Nós vamos trazer agora na tela. Veja só que os números realmente assustam. O Paraná, por conta dessa situação, comparado à última campanha, à última safra, o Paraná deixa de produzir 2 milhões e 600 mil toneladas. A quebra no Paraná, de acordo com a AG Rural, é de 14%. No Mato Grosso do Sul, a quebra é de 1 milhão e meio de toneladas, ou deixa de produzir 1 milhão e meio de toneladas, e com isso, um recuo de 16%. Aqui fica evidente, Paraná produz mais que Mato Grosso do Sul, cerca de 15, 16 milhões de toneladas. Mato Grosso do Sul, na casa, de 9, quase 10 milhões de toneladas. Por isso que nós temos essa situação. Quebra de 14% no estado do Paraná, quebra de 16% em Mato Grosso do Sul, na produção de soja, de acordo com a AG Rural.